Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais. Hoje de manhã eu estava estudando o livro Plantas Medicinais e cheguei no gisengue brasileiro, Fáfia aglomerata e a Fáfia paniculata, o gisengue que nós encontramos aqui no Brasil. E quando eu vi toda a descrição, eu fiquei muito contente porque fortalece o que a gente já sabia, o poder que essa planta tem. É por isso que muitas chamam o gisengue brasileiro de cura tudo, porque realmente ele cura tudo, ele é uma planta sensacional, é só você estudar um pouquinho mais, você vai ver que ele faz tudo, desde que é um tônico, ele aumenta tudo a capacidade do organismo, é maravilhoso. Mas quando estava acabando já o capítulo, eu cheguei lá, que o Japão patenteou dois ativos da planta, está patenteado. E eu entendi o porquê, então, que alguns anúncios que eu tinha no Mercado Livre, eu vendia muda de gisengue brasileiro e vendia estaca de gisengue brasileiro, para que as pessoas pudessem plantar na casa e ter essa planta maravilhosa, porque realmente é uma planta que pode fazer diferença na nossa vida. E os meus anúncios foram excluídos, eu fui impedido de negociar, fui impedido. E agora eu estou entendendo o porquê, porque existem patentes já da planta. Muitas das pessoas que nós ensinamos e falamos a respeito do poder das plantas medicinais, falamos do gisengue brasileiro e que ele faz isso, que ele pode ajudar, que ele pode auxiliar, eles não dão crédito para nós. E a maioria dessas pessoas que não dão crédito na informação que a gente leva até eles, eles daqui a uns dias vão estar comprando remédio lá na farmácia. E sabe qual é o ativo que vai estar naquele remédio? do gisengue brasileiro, da Fafia glomerata, e isso é impressionante, né? Ele poderia estar utilizando o complexo todo do gisengue brasileiro, mas ele vai escolher apenas dois ativos e vai comprar lá na farmácia e vai ter seus efeitos colaterais, sendo que a planta poderia estar beneficiando ele. Ele não acredita na planta, mas ele vai acreditar no remédio que está na farmácia, que é feito com base da planta. E isso é incrível.